Olá, boa noite. Começamos. Estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, também no Periscope. Se você está vendo a reprise, bem-vindo também. Estou vendo que o pessoal já está começando a chegar. Eu queria, à medida que você for chegando, dar uma boa noite. Me avisa se o som está bom. A gente testa aqui, mas só na hora a gente descobre realmente como está. Ah, então, o pessoal já está chegando. Poder mandar uma boa noite, legal. Avisando que a gente marcou, algumas pessoas talvez estejam chegando. Desculpa. Algumas pessoas talvez estejam chegando por causa de uma divulgação que a gente fez no começo. Éramos para estar conversando com o Bruno Marinheiro, uma pessoa maravilhosa, falando de um documentário da Paraíba Violões. Mas, infelizmente, o Bruno teve alguns problemas técnicos. E aí, vocês vão ter que ficar comigo, que não sou tão maravilhoso quanto o Bruno. Mas eu preparei um material muito bom para compensar. Então, ainda vamos ser live. Obrigado pela presença. Eu vou começar, vou tocar uma musiquinha enquanto o pessoal chega. Mais um trechinho de Córdoba. Enquanto você está chegando. Então, esse é o videozinho. Se você quiser receber esses slides em PDF, é só me mandar uma mensagem. Coloquei um asterisco aí no Telegram, porque eu não vejo o Telegram com tanta frequência. Então, especialmente se você estiver mandando pelo Telegram, tenha um pouquinho de paciência. Você que está vendo na reprise, também tenha um pouquinho de paciência. Pode ser que você tenha mandado. Pode mandar mensagem a qualquer horário, não tem problema. Mas pode ser que eu não responda de imediato, tá bom? Mas eu vou responder. Então, vou tocar um trechinho de Córdoba. Se você puder chegar, dar uma boa noite. Avisar se o som está direitinho. Para ver se está chegando legal. Eu agradeço. Então, enquanto o pessoal chega, vou tocar um trechinho curtinho. Trechinho final da Córdoba, do Isaac Albemes. Um arranjo do Stanley Yates. 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 Vamos começar? Só um outro pequeno aviso também. Quando eu fico passando os slides aqui, é um pouquinho diferente. Eu não fico na mesma tela que eu vejo o chat, tá? Então, de vez em quando, podem mandar comentários o tempo todo. Adoro, quero começar com vocês aí. Então, pessoal, antes de mais nada, essa live é sobre novidades do violão no século XXI. Agora, claro, muita gente importante, relevante, que surgiu no violão no século XX, continua atuando, continua viva, continua produzindo. Então, Pepe Romero, por exemplo. O John Williams. Então, a galera tá aí, tá ativa, tá produzindo, ainda bem, maravilha. Mas a gente vai focar só na galera que surgiu no século XXI. Não significa que a galera do século XX, assim, não serve mais, não adianta, não serve mais nada. Não, não é isso. Não é sobre isso, é o selávio. Mas é porque a gente, em geral, já conhece essas pessoas, são nomes consagrados. E aí, essa aqui é uma oportunidade de você ter contato com coisas mais novas e que, justamente por serem tão recentes, nem todo mundo sabe. Sobre isso, é selávio, ok? Beleza? Valmen, muito obrigado. O som tá bom, beleza. Muito obrigado pelo feedback. Então, mais uma vez, então, se você quiser receber essa apresentação, me manda uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Manda seu nome, sua cidade, seu instrumento, tá? Algumas pessoas me pediram por e-mail, eu vou insistir, tá? Por favor, manda pelo WhatsApp ou por Telegram. Por quê? Não é por mal, não, gente. É porque, não é porque eu sou chato, não, mas é porque eu tenho mandado e-mail para as pessoas. Aí, eu mando e-mail na segunda, avisando de uma coisa na quinta. Aí, na sexta-feira, a pessoa diz que perdeu porque não leu o e-mail ainda. Então, por isso que eu preciso do WhatsApp de vocês, tá? Porque eu sei que no WhatsApp ou no Telegram, vocês veem mais rápido. Então, beleza? Me manda aí pelo WhatsApp ou pelo Telegram que eu respondo para vocês, tá? Não adianta perguntar por e-mail, tá? Não vou responder por e-mail. Legal? Então, vamos começar, né? Outra coisa importante, né? Eu, mais para frente, vou falar também, vou fazer um curso de história do violão. Esse curso de história do violão, o completo vai estar disponível só para os alunos do curso online, que é o alvorehenrique.com.br violão. Mas eu vou liberar uma ou outra aula aqui aberta para todo mundo, tá? E aí, eu gosto dessas aulas sempre deixar muito claro de onde eu estou partindo e qual é a minha fundamentação teórica, tá? Então, eu estou partindo principalmente de alguns conceitos marxistas mesmo, da parte científica do marxismo, né? Então, o primeiro é o materialismo histórico, que são as condições materiais que definem os acontecimentos, ou seja, é onde tem muito dinheiro que a arte acontece, porque aquele excesso de recursos, não apenas materiais, mas aquele excesso de recursos é que torna possível florescer a arte, né? E também dois conceitos sobre o trabalho no sistema capitalista, que é que o trabalho, ele vem ou pela reserva de mercado ou pela livre concorrência. Reserva de mercado é quando você, algum órgão, ou ligado ao Estado, ou com autorização do Estado, ou com legitimidade equivalente à de Estado, determina quem pode ou não ter uma profissão. Por exemplo, OAB. Então, você tem uma instituição, aqui tem uma autorização do Estado, para dizer quem pode ou não pode ser advogado. E é ela sozinha que determina quem vai ser advogado ou não. Então, ela proporciona uma reserva de mercado. A livre concorrência, por sua vez, é um sistema no qual o trabalho se dá pela competição livre e igual, de disputa igual entre todas as pessoas. Então, um exemplo de trabalho na livre concorrência é o de comerciante. Então, qualquer pessoa pode se tornar um comerciante ou, principalmente, um comerciário, né? Qualquer pessoa pode simplesmente dizer, olha, eu tenho a capacidade de vender tal coisa. Passou a exercer essa função, é comerciário ou comerciante, de imediato. Não precisa de ninguém te dar uma licença ou alguém com algum poder de polícia, tá? No violão, essa reserva de mercado é presente de um jeito mais claro, especialmente no ensino, não exclusivamente no ensino, mas também no ensino, que são esses postos limitados, com frequência até associados ao Estado, no qual quem ocupa aquele posto é, de imediato, uma figura importante no mercado do violão. Então, um exemplo claro são os postos de professores universitários. Então, quem é um professor universitário, de imediato, se torna uma figura relevante, é um professor num conservatório importante. Então, também é imediato. E é uma reserva de mercado. É um órgão ou diretamente relacionado ao Estado, ou ligado ao Estado, com o poder do Estado, que pode determinar quem pode ou não pode ser professor nesses pontos. Você não pode simplesmente chegar, especialmente no Brasil, né? Você não chega numa universidade qualquer, pede para falar com o reitor, com o currículo embaixo do braço, e diz assim, olha, eu sou um cara muito bom, eu dou aula muito boa, eu quero ser professor aqui, toma aqui meu currículo. Não é assim que funciona, né? A gente tem um concurso público, etc. Então, você tem que passar por esse processo, e esse processo determina quem entra ou quem não entra, tá? Sempre com algum viés de controle do Estado. No violão, a gente tem uma outra figura, que não é exatamente a reserva de mercado, mas ela acaba funcionando como se fosse. Então, as premiações, especialmente os prêmios e concursos, eles costumam funcionar, em alguns países em especial, como se fossem aquelas guildas medievais. Você tem aquele grupo de violonistas de prestígio, de nomes relevantes do violão, que determinam quem é o melhor violonista daquele grupo, que veio ali se apresentar, e aí, ao receber a chancela, o carimbo de melhor violonista daquela edição, daquele concurso, certas portas começam a se abrir. E é sempre por esse grupo interno que funciona um pouco como uma guilda, que determina o que acontece, o que não acontece, quem é ou quem não é. Então, não é exatamente reserva de mercado no conceito marxista, mas o nosso mercado acaba funcionando como se fosse, beleza? E a livre concorrência, exemplos de atividade de violão de livre concorrência, são as pessoas que entram em contato com organizadores de concertos, em festivais, em séries, e conseguem livremente, concorrendo com todo mundo, conseguir esses concertos, fazer turnês, gravar, e o jeito mais fácil em que você se expõe para a livre concorrência é via mídias sociais, porque basta um celular, e aí não é nem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é um celular, já basta para você ter muito mais recursos, até que o Glauber Rocha tinha com aquela câmera na mão lá no Cinema Novo. Deixa eu dar uma ladinha se vocês têm perguntas. Wagner, beleza, vai ter reprise, vai ficar online, beleza? Olá, Isabela, vão te rever aqui, que bom. Massa. Não tem perguntas até o momento, então vamos seguir, tá? Podem ficar à vontade para escrever perguntas a qualquer momento. Então, vou dividir, então, falar um pouco do que aconteceu no século XXI nesse lado da reserva de mercado e no lado da livre concorrência. Então, no lado da reserva de mercado, a gente não pode deixar de falar que ficaram personagens importantes a França, a China, os asiáticos em geral, mas a Coreia do Sul, com um destaque um pouquinho particular em relação a Japão, Tailândia e outros países asiáticos, a China está em cima da média, tá? Então, por isso que até, apesar de ser também um país asiático, eu até coloquei separado, né? A Coreia, ela está com uma vantagem não tão grande com relação aos seus outros vizinhos, né? As premiações, vou dar um foco na Guitar Film of the Chef of America, que provavelmente é o concurso para violão mais importante, mais relevante na atualidade. Alguns concursos da União Europeia, Cobens e Petre, costumam ficar ali dividindo qual que tem o melhor prestígio, qual que tem o melhor prêmio e tal, e às vezes nenhum dos dois é. Então, na União Europeia, você não tem um predomínio tão grande de sempre e todo ano o maior concurso para violão daquele ano nas Américas é muito óbvio que o concurso para violão mais relevante do continente é o International Concert Artist Competition, organizado pela Litar Foundation of America. É muito claro isso. E, claro, o Grammy, que também passou a ser relevante no mundo do violão. Vários violonistas começaram a ser premiados com o Grammy e desenvolver a sua carreira a função disso. Na livre concorrência, as redes sociais, com uma ênfase para o YouTube, o YouTube se tornou o grande meio de divulgação de novos talentos e, cada vez mais, essas plataformas digitais de streaming que, embora não seja tão óbvio, elas são sem mídias sociais, ok? Elas não são exatamente apenas uma gravadora, apenas um empréstimo de gravação. O Spotify funciona numa lógica que não é a mesma lógica do Netflix, tá? Então, o Spotify acaba tendo elementos de rede social. Antes de seguir, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Maravilha. Vamos seguir. Então, especialmente quando a gente fala do concurso da Guitar Foundation of America, a gente não pode deixar de falar da França. O Judicael Perrois, ele ganhou em 97. Então, tecnicamente, ele é do século passado. Não deveria estar sendo falado aqui nessa apresentação, que é só sobre novidades do século XXI. Só sobre pessoas que surgiram no século XXI. Porém, o Judicael Perrois tem uma relação muito grande com vários desses ganhadores. Então, alguns deles são seus alunos. O Gabriel Bianco foi aluno do Judicael, era aluno do Judicael quando ganhou. O Florian era aluno do Judicael quando ganhou. E eu agora estou em dúvida se é o Tomás ou o Jeremi, mas um desses dois, ele é parceiro de duas do Judicael. Então, assim, é tanta gente relacionada ao Judicael surgindo no século XXI, na França, que é impossível não mencionar que ele ganhou primeiro e aí a turminha dele foi ganhando depois. E olha só, 2003, 2006, 2008, 2009. Ou seja, na primeira década do século XX, então vamos falar aqui, primeira década do século XXI, dos dez ganhadores do GFA, quatro eram franceses. É relevante, 40%. É bastante relevante. Aí, 2020, não teve. Foi cancelado, chegou a começar a fazer, mas foi cancelado. Então, o penúltimo ganhador é o Rafael, não vou nem arriscar a falar o nome desse sobrenome, não sou bom de francês, especialmente um nome tão cheio de letras. E o Tibor ganhou em 2015 também. Então, mesmo que a média da segunda década não tenha sido tão boa quanto a da primeira década, gente, em 18 anos de GFA, a gente tem seis ganhadores franceses. Então, ainda é 33%. Isso é muito, isso é muito para um concurso que é todo mundo, do mundo todo, e se você considerar que a França, se você olhar violonistas franceses de destaque nos anos 90, nos anos 80, você vai encontrar aquele perdido no espaço, aquela pessoa que é quase o gênio mesmo, você não via um movimento, não era uma realidade de ter muitos violonistas franceses tocando muito bem. Você tinha... Ah, tem a Aida Presti, lá nos anos 70. Aí ela morre, e quem que tem? Aí ficou o viúvo, mas... Sabe, né? Aí tem o Dianz, o Dianz surge lá no começo dos anos 90. E aí, depois que o Dianz surgiu, quem que é o próximo? Claro, anos e anos e anos e anos até aparecer outro francês tocando bem, destaque e tal. E, de repente, sabe, do nada, um país que não tinha tradição violonística, tinha alguns gênios separados por décadas, de repente se tornou um país que você não pode mais ignorar. Então, essa é uma coisa muito relevante. Falou de violão no século XXI, você tem que falar da França. Você não pode mais ignorar que a França se tornou um polo relevante e importante para o violão no século XXI, ao contrário de como era no século XX. Beleza, o Valmer diz que o slide está um pouco embaçado. Nossa, Valmer, eu acho que talvez seja alguma coisa ou na hora de passar ou talvez alguma coisa da sua conexão, porque como fica parado o slide, então não deveria estar embaçado. Eu vou movimentar menos também com aquele apontador, que eu acho que vai reduzir isso. Beleza? Obrigado pelo feedback. Vamos seguir. Vou até tirar aqui o apontador, vou usar só em pontos especiais. Então, beleza. Agora, outros países também relevantes no século XXI, a China e a Coreia do Sul. dois países que praticamente não tinham violão no século XX. Eu quero chamar a atenção especialmente para a China. Na China, a gente tem o Teng Ye Zhang, é o segundo nome da lista. Ele usa até como nome artístico Tai, T-Y. Você talvez vai achar mais fácil como Tai Zhang. É um dos ganhadores do GFA recente. A Sumeng e a Wang e a Meng, elas são solistas, e também tem um duo. Em duo, o nome artístico que elas usam é Beijing Guitar Duo. Lembrando que Beijing é como, na língua inglesa, o pessoal chama Pequim. Em português também é possível a pronúncia Beijing, mas Pequim é muito mais comum. E aí, eu falo que é o novo do Assad porque há uma coincidência muito grande entre o repertório que eles tocam, que elas tocam, no caso, e o do Assad, e o nível de excelência que elas atingem. Elas formam um duo que, gente, é pena que eu tenho limitações para mostrar gravações aqui. Eu posso ser cortado, se eu mostrar gravações que não estão em domínio público, mas procurem. Por exemplo, elas têm uma gravação muito boa tocando a Suíte Retratos do Hadamés em Átale. Eu quero te fazer um desafio. Coloca, pede para uma pessoa colocar para você um movimento com o do Assad e outro movimento com o Beijing Tardu, e quero ver se você consegue reconhecer a diferença. Elas estão provando que essa conversa que só brasileiro consegue tocar música brasileira não é bem assim. Elas tocam muito bem e o repertório do Assad no nível de excelência do Assad. Elas são incríveis. Incríveis. E além de elas serem incríveis enquanto duo, elas também têm uma carreira, cada uma delas tem uma carreira como solista. e a Sumeng, em especial, tem um carinho muito grande pelo Brasil. Ela tem um CD, inclusive, só de música brasileira. Elas têm tocado o repertório brasileiro. O Tem e Exame também. Eles têm tocado o repertório brasileiro. Sérgio Assad. Dilermando Reis. Gente, tem muita música do Dilermando que eu nem sabia que existia. Que essa turma da China está tocando num nível, assim, fantástico. Fantástico. Eles adoram muito música brasileira e tocam muito bem. Muito bem. A gente tem que colar nessa turma da China porque, em geral, aquele espaço de festivais de violão dedicado a um artista sul-americano tocando justamente esse repertório, Dilermando Reis, Barrios, Vila Lobos, Sérgio Assad, Piazzolla, esses chineses estão pegando essa vaga nos festivais, tocando esse repertório e tocando, muitas vezes, com um som muito mais bonito, muito mais lindo, sem trastejar nenhuma nota, muito musicais. Então, não vem com essa conversinha, não, mas isso é só técnica. Não, são extremamente musicais e também extremamente técnicas. A gente tem que... A gente que tem que abrir o olho para essa turma. Na Coreia do Sul, você está tendo muitos violonistas surgindo. O maior destaque é a Kiwi Park. Ela é uma violonista coreana que tem um dos trêmulos mais fantásticos de todos os tempos. É maravilhoso, super equilibrado, super rápido, super suave, que canta, que é uma beleza. E tem também um repertório amplo e tal. Muita gente da Coreia do Sul está vindo tocando um repertório de compositores da América do Sul, ampliando o repertório do nosso instrumento. Então, assim, a Ásia está se consolidando cada vez mais como um centro relevante de produção violonística e a gente tem que começar a ficar atento, inclusive, para uma mudança no repertório. Eu já estou incluindo no meu programa uma compositora chinesa. então, isso vai ser cada vez mais comum. A gente vai ter cada vez mais presente nos recitais de violão repertório de compositores asiáticos que estão sendo conhecidos, defendidos, difundidos, primeiramente por esses violonistas cujos nomes de maior destaque são esses aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. isso, faz parte daquelas bonas violonistas, exatamente, são grandes violonistas que você tem que ouvir e aí, lembrando, só me mandar um WhatsApp ou um Telegram que eu vou mandar essa apresentação e você vai ter acesso a esses nomes, beleza? Então, vamos seguir. Dá aqui uma pincelada nos ganhadores do GFA, do mais recente para o mais antigo, lembrando, estamos falando só do século XXI, claro, então, a última edição foi o Johann Schmidt da Suíça, em 18 foi o Rafael, não vou ousar falar o sobrenome, francês, o Tengue Zhang na China, em 16 foi o Xavier Hader dos Estados Unidos, é o único estadunidense na lista, o Tibor Garcia, francês, o Ekashai e Herakul, o Ekashai foi o primeiro asiático a ganhar o GFA da Tailândia, toca também muito bem, o Anton Baranov, da Rússia, Roshan Mamed Kuliev, também russo, e o Vladimir Gorbach, então a gente também teve esse fenômeno de três russos ganhando em seguida, mas os três não são relacionados, eles não estudavam necessariamente com o mesmo professor no mesmo lugar, inclusive eles nem viviam na mesma cidade quando eles ganharam o GFA. Em 2010 ganhou o Johannes Möller, em 2009 o Florian na Rússia, em 2008 o Gabriel Bianco, esses últimos quatro, o Vladimir Gorbach, o Johannes, o Florian e o Gabriel Bianco, eles vieram à Brasília, a Associação Brasiliense de Violão, tinha uma parceria com o GFA e aí a gente acolheu do Gabriel Bianco de 2008 até o Rob Chant em 2012, então todos esses ganhadores vieram aqui à Brasília, o Tibor Garcia também veio à Brasília por uma outra parceria, a gente tem uma parceria com um concurso na Espanha também, o Villa de Petre, e aí ele ganhou o Villa de Petre em 2013, então ele veio, o Tibor veio em 2014 como ganhador do Villa de Petre e ganhou o GFA no ano seguinte, então já vieram ao Brasil o Tibor, o Robscham, o Vladimir, o Johannes, o Florian e o Gabriel como ganhadores do GFA, o Marcidila eu sei que já veio ao Brasil também e eu acho que o Tomás Villotô também já veio ao Brasil então vamos seguir o Marcindila em 2007 o Tomás Villotô francês em 2006 Jérôme do Charme no Canadá o Goran Krivokapit ganhou em 2004 em multinegro Jérôme Jouvet ou francês ganhou em 2003 outro russo o Dimitri Hilarionov ganhou em 2002 e o primeiro ganhador do século XXI foi o Johann Postier da Bélgica vou também falar do concurso Alhambra é um concurso importante muita gente muito boa ganhou esse concurso e o ganhador mais recente esse é um concurso que também foi cancelado em 2020 mas o ganhador mais recente é o nosso brasileiríssimo Pedro Aguiar é o Pedro Aguiar é o brasileiro que ganhou o único brasileiro no século XXI que ganhou um desses grandes concursos é o Pedro Aguiar outros ganhadores desse concurso é André Gonzalez Cabaleiro Ali Arango aqui o Ipac que eu já citei antes o Rafael Aguirre a Irina Kulikova só gente grande nomes muito bons e alguns nomes que vocês vão perceber estão ali também na lista do GFA outros em geral esses grandes concursos colocam como prêmio gravar um CD de ganhador pela Naxos todos os violonistas ganhadores de concurso quando eles gravam um CD é nessa série fica editado nessa série Laureate Series então se você for nesse link quem recebeu o PDF vai poder clicar e já ir direto pra lá mas se você buscar por esse selo Laureate Series na sua plataforma digital favorita você vai encontrar os álbuns desses ganhadores e aí não apenas o GFA e do Alhambra mas também de outros concursos né a gente teve violão ganhando Grammy nos últimos anos do século XX foram a gente teve os primeiros violonistas clássicos ganhadores de Grammy e aí no século XXI ficou uma coisa mais frequente felizmente eu vou citar brevemente esses ganhadores aqui porque são músicos que embora ganharam o Grammy no século XXI já surgiram no mercado já são nomes relevantes desde o século XX o Franz Hallas que ganhou concurso de prestígio na década de 90 ainda o David Russell que é o nome mais relevante do violão desde os anos 90 o Duasad que quando eu nasci já era o maior de violões do mundo e o Ernesto Cordeiro que é na verdade um compositor costarriquenho que também já tem escrito muito para os Romero desde os anos 90 seja peças para violão e orquestra o quarteto deles para quatro violões e orquestra então ele tem trabalhado muito em conjunto com a família Romero desde os anos 90 mas foram consagrados no Grammy no século XXI por isso que eu estou citando mas não é tanto o foco da apresentação hoje legal vamos seguir aí a gente tem o pessoal que começou a ficar relevante especialmente em função das redes sociais aí precisamos citar nesse primeiro grupo de pessoas que digamos que o sex appeal é tão importante quanto a música né então entre os homens alguns grupos de pessoas que tem um destaque especialmente também pela aparência é o Milos em especial Milos nem disfarce você vai ver os vídeos do Milos tem vários vídeos dele no YouTube alguns dos mais vistos inclusive tem mais tempo dele sem violão exibindo a sua beleza do que segundos com ele com o violão no colo dublando ou tocando no caso do Milos não é nem um pouco sutil esse interesse em querer ganhar seguidores principalmente pela beleza o Fábio Lima já é um cara que toca muito bem tem uma técnica muito boa tem um destaque muito bom talvez seja até um nome que seja um pouco injusto estar aqui mas ele tem um público muito relevante especialmente de adolescentes que estão lá também por isso né entre as mulheres a gente tem alguns desses exemplos aqui e também um exemplo que eu também considero injusto que é a Gohar Vardânia no caso da Gohar é até mais fácil ficar bem claro que é injusto considerá-la como nesse grupo porque ela sim é uma mulher jovem que sim se arruma né se ajeita não é que nem eu aqui né a pandemia também não ajuda né tem mais de um ano que eu não vou num cabeleireiro eu tô dando um jeito aqui do jeito que eu possa mas ela não é exatamente aquele tipo de corpo que você vê na capa de uma revista dessas da banca de jornal tá então elas e ela toca muito bem o nível que ela toca é bem diferente do nível de outras violonistas que tem um som muito bonito são muito musicais muito espertamente espertamente no sentido não só como se fosse algo pejorativo mas de um jeito inteligente elas fogem daquelas músicas que são muito complicadas e muitas vezes nem são tão interessantes para o público em geral assim né então elas agorrar não agorrar encaram as peças cabeludas então é inclusive aquelas peças que não são bem do gosto popularisco né da turma que não tem um interesse tão grande em música clássica até gosta de violão solado mas se for alguma coisa um pouquinho mais exigente uma música um pouquinho mais longa já não é para eles ok deixa eu ver se tem alguma pergunta antes de seguir ah o Valman aqui citou a Ana Vidovich então a Ana Vidovich não se enquadraria aqui principalmente porque a Ana ela ganhou o concurso se tornou Ana Vidovich nos anos 90 ainda né então ela não é uma novidade do século 21 ela é a ganhadora do GFA mais jovem né então ela às vezes a gente não percebe que ela já é uma trintona já é até um por aí mas ela surgiu nos anos 90 né então por isso ela não parte ela surgiu no século 20 então por isso que eu não falo eu também gosto muito da Gujar Valman gosto muito da Gujar sou fãzã dela sigo ela pra caramba gosto dela inclusive das aulas as aulas que ela coloca eu gosto gosto bastante de acompanhar então aí preciso citar alguns nomes que o primeiro nome deles né esses primeiros até não são exatamente violonistas que surgiram no século 21 mas músicos que ao longo do século 20 estavam restritos à sua atuação profissional e aí com o YouTube não deu mais pra esconder que esses caras existem né então o nome mais relevante desse caso é o caso It Yamashita que é um jornalista que grava muita coisa muito cabeluda e muitos CDs há uns montes né ele tem uma gravação integral do só gente imagina o cara gravou tudo do só eu não tenho nem noção de quantas horas isso é eu lembro que eu estudei lá na escola de comunicações e artes na USP e aí a gente tem uma biblioteca lá muito boa aí eu lembro de olhar lá as partituras de só nossa eram duas prateleiras enormes cheias só de partitura o cara gravou tudo aquilo impressionante gravou tudo de barra sabe essas coisas que os violonistas gravam né as suítes pra violino pra violoncelo pra laúde ele gravou tudo aí fez mais arranjos novos e tal o cara tem nossa muita coisa gravada desde os anos 80 mas foi só com o YouTube que os não japoneses começaram a ter acesso a esse cara a ver vídeo dele tocando a ouvir gravações dele então é um nome que embora já estava ativo desde o século XX só no século XXI que ficou disponível para o mundo em geral o Jorge Cabalheiro também é um caso similar o Pava Steidel Eden e aí a gente já tem um nome que já é mais típico do século XX que é o Marco Topic que inclusive tem mais ou menos tem a mesma pegada né muito dedo muita técnica é um virtuosismo cabuloso que graças ao YouTube que o mundo inteiro pôde apreciar é o tipo de gente que estava sendo escondida por aí outro nome importante é o Edim Karamazov o Edim ele está aqui com um asterisco porque ele não é só violonista ele é também violonista mas ele toca tem vídeo dele tocando guitarra elétrica tem vídeo dele tocando alaúde ele se tornou um destaque principalmente por ter gravado um CD em duo com o Sting o famoso cantor pop Sting gravou um CD com canções de Dowland e aí o Sting cantando e o alaudista que eu acompanhava era o Edim Karamazov então o Edim começou a gerar muita curiosidade em função dessa gravação e ao contrário do que muita gente gostaria de dizer ele não é um bobinho não ele toca pra caramba ele tem uma gravação tocando chacona que de vez em quando eu coloco ali pra ouvir e é pra ouvir de joelhos ele é fantástico muito bom esse cara mas ele não é só violonista tá outro nome é o Andre Sabon Koglu e o Edson Lopes é importante falar desses dois nomes porque são dois professores de cidades no caso do Emre não é uma cidade tão pequena assim é Los Angeles né mas são dois violonistas que se não fossem o Youtube eles seriam professores professores que seriam conhecidos ali naquele pequeno ambiente da escola dos seus alunos e tal e graças ao Youtube eles ganharam uma dimensão muito maior o Edson Lopes mesmo tem uma carreira desde os anos 70 foi só com o Youtube que a cidade do lado foi saber que existia o Edson Lopes ou que a capital do estado de São Paulo foi começar a incluir o Edson Lopes nos seus eventos nos seus festivais né um cara que estava aí existia já há muito tempo mas se não fosse o Youtube seria solenemente ignorado vamos ver se tem mais alguns comentários beleza vamos seguir gente pode mandar comentários a qualquer momento agora vamos falar um pouco do Brasil o que aconteceu de novidade no século XXI no Brasil então primeira coisa o Brasil guitardu talvez seja a grande revelação dentre os brasileiros que surgiram no século XXI só que surgiu no século XXI que estou falando que tem a carreira mais prolífica mais CDs gravados mais turnês sem dúvida é o Brasil guitardu que é composto pelo João Luiz e pelo Douglas Lora a gente tem o Pedro Aguiar que ganhou o Alhambra foi o último ganhador do Alhambra é o único brasileiro que nesse século ganhou um concurso internacional de prestígio desses maiores que por exemplo dá a gravação com distribuição internacional como parte do prêmio e aí eu coloquei um asterisco aqui no Yamandu Costa porque embora o Yamandu seja ali na transição ele surgiu nos últimos anos do século XX foi quando ele ganhou a edição do concurso Eldorado eu acho que foi justamente de 2000 no último ano do século passado então a Rigol ele até é um cara que surgiu no século XXI poderia enquadrá-lo embora pareça que a carreira dele é mais longeva que isso dado o prestígio que ele tem mas de qualquer maneira eu tenho que citá-lo aqui inclusive como violão clássico porque ele tem tocado cada vez mais com orquestras então a gente tem alguns nichos um dos nichos de repertório que o violão ocupa é daquele concerto étnico com alguma orquestra seja tocando arahuês com a sonoridade mais espanhola seja tocando algum concerto da América do Sul então especialmente esses concertos mais étnicos com a sonoridade mais da América do Sul o Yamandu tem tocado muito então o concerto do Piazzolla para violão em Badoneon por exemplo nos últimos anos o Yamandu tem tocado muito esse concerto com várias orquestras ele também tem um concerto próprio dele para violão e orquestra que tem tocado isso mundo afora então é um cara que quando você coloca nesse cenário do violão com orquestra que é um cenário mais típico do violão clássico o Yamandu tem ocupado esse espaço bastante bem tocado com grandes orquestras no mundo inteiro então é um nome que está despontando como um dos grandes solistas de orquestra do violão tocando esse repertório que está ali transitando entre o erudito e o popular especialmente nessa linguagem da América do Sul a gente tem novidades surgindo no Sul então Paulo Inda é um violonista gaúcho já está no terceiro ou quarto CD professor lá na URGS você começa a ter uma escola de violonistas paranaenses então vários violonistas do Paraná tocando e com trabalhos diversos com olhares plurais não é todo mundo tocando igualzinho com o mesmo violãozinho com a mesma cordinha as mesmas musiquinhas não uma escola mesmo tem o Alisson Alípio Fabrício Mato e o Fábio Lima e os três se você for lá procurar gravações deles vão perceber que os três tocam bem diferente entre si no Espírito Santo a gente começa a ver surgir violonistas capixabas assim também um prestígio os mais importantes o Moacir Teixeira Neto que é o o grande professor lá da cidade também tem o Fabiano Maia mas o Moacir tem gravado mais tem produzido muito mais o Renan Simões é o grande nome jovem do Espírito Santo tem outros também a UFG se consolida como um importante centro de pós-graduação no século XXI então ela começa a ter mestrado doutorado justamente no século XXI e hoje em dia é um dos destinos preferidos para a pós-graduação de violonistas do mundo todo o que é algo incomum é o primeiro grande centro de pós-graduação aqui nessa região não litorânea do país nessa região que não tem acesso ao litoral do país no século XXI você tem uma consolidação também da Escola da Bahia o Mário Lhoa desde o final do século XX tem formado vários grandes violonistas o nome de maior prestígio provavelmente é o João Carlos Vitor tem vários outros também de igual que vale a pena ser citados como o Vladimir Bonfim o João Paulo Figueiroa a gente tem uma escola no Pará assim como a escola do Paraná são violonistas da faixa etária muito próxima que conviveram muito tempo que estudaram juntos em vários momentos e com ideias diferentes o que é o mais legal sabe então os principais nomes dessa escola nova do Pará é o Lucas Imbiriba e o Maurício Gomes em São Paulo e no Rio a gente tem uma consolidação de alguns nomes mais jovens como o Dulce Queira Lima e o Marco Lima e bem eu estou de Brasília sou professor escola de música de Brasília preparei esse slide originalmente para mostrar na escola de música de Brasília então eu não posso deixar de falar que é justamente nesse período que começa a surgir a primeira geração primeira escola com vários violonistas né nascidos em Brasília então alguns desses nomes são Pedro Aguiar o Victor Santana o Fabiano Borges eu e o Vinícius Viana então violonistas nascidos em Brasília que estão começando a ter uma carreira a cidade relativamente jovem então é algo que está começando a acontecer agora deixa eu ver se vocês têm aqui ó o Valmen eu achava o Yamandu regional então o Yamandu o trabalho dele solo eu também acho que você está correto eu consideraria ele como um violonista mais de música regional ou de show eu concordo com você mas vendo a frequência com que ele tem tocado com grandes orquestras eu não posso ignorar que isso está acontecendo então ele sem dúvida é o violonista brasileiro que está tocando mais e mais frequentemente com aquelas orquestras que todo mundo sonha um dia tocar ele está tocando e mais de uma vez então eu não posso fingir que isso não está acontecendo tenho que citar esse nome que está é um dos violonistas que está especialmente quando a gente fala de tocar com orquestra está mandando muito bem no século XXI e é importante a gente mesmo você que tem gosta mais do violão clássico da sonoridade mais do violão clássico e tal escute o Yamandu tocando com orquestra você vai se surpreender então mesmo que você não tenha um interesse muito bom não goste muito do trabalho dele como solista mais para essa pegada regional mesmo como o Yamandu falou escuta ele com orquestra é diferente vai valer a pena a Isabela se eu conheço um violonista chamado Takajoi não não conheço não conheço bom você falar vou procurar o contato vou procurar ouvir esse violonista bacana muito obrigado pela indicação Isabela tem muita gente para conhecer ainda mais agora nesse tempo de pandemia que tem a ver com o slide atual muita gente está surgindo está difícil até de acompanhar até porque a gente também tem que produzir mais então a pandemia que é um evento vai ser o grande evento do século 21 ou pelo menos desta década do século 21 ela tem criado impactos relevantes no mundo do violão então em alguns aspectos até impactos positivos porque o interesse pela música continua vivo as pessoas que gostam de ouvir Vila Lobos continuam gostando de ouvir Vila Lobos as pessoas que gostam de ouvir Bach continuam gostando de ouvir Bach e pelas características de contágio da Covid-19 está sendo mais interessante as pessoas consumirem essas músicas esses compositores desse universo estético que elas gostam tanto com um músico apenas no palco tocando e isso especialmente no cenário do Brasil é extremamente convidativo para o violão é um país que tem poucos pianos não tem tantos pianistas e mesmo para você fazer alguma coisa com o piano exige uma infraestrutura que embora você esteja vendo só um músico no palco não é só um músico ali para fazer acontecer enquanto no violão pode um um computador um notebook no quarto da pessoa uma conexão com a internet pronto está feito então não é isso é muito raro no piano você ter um pianista com um piano no quarto que é só colocar o notebook do lado e aí com a conexão do seu wi-fi ou com seu celular consegue fazer lives com seu piano no seu quarto isso não é a realidade do Brasil então a pandemia tem sido muito convidativa para o violão várias iniciativas têm surgido em função da pandemia é até a gente até não sabe o quanto que elas vão se sustentar após a pandemia então é falo especialmente da academia livre de violão que é principalmente no Instagram também é no YouTube mas é principalmente no Instagram que eles atuam a BCGC Brasilian Classical Guitar eu não lembro exatamente a sigla completa mas é um grupo de violonistas que também tem se jantado para tocar e fazer vídeos eles atuam mais no YouTube outra iniciativa muito bacana é a da Associação Internacional de Violonistas e Intérpretes Compositoras então é um grupo de mulheres que são compositoras e que são violonistas não é só brasileiras da América do Sul também acredito que elas vão expandir também e surgiu justamente em função da pandemia está fazendo um trabalho muito maravilhoso elas atuam principalmente no YouTube mas também no Instagram vale muito a pena conferir o trabalho da AIVIC a Guitar Foundation of America também teve mudou muito o seu funcionamento em função da pandemia está alcançando muito mais gente já era a principal instituição de violão no nosso continente e está ficando cada vez mais relevante impactando mais gente cada vez maior então está consolidando cada vez mais como a principal instituição de violão no continente Nova Américas os SESC começaram a ter muitas atividades os SESC do Brasil inteiro os SESC regionais SESC nacional e vocês vão perceber o quanto o violão solo ganhou um espaço enorme nessas iniciativas porque é muito fácil um músico tocando tudo melodia acompanhamento fazendo a música completa sabe é o violão é isso o violão solo é isso uma pessoa fazendo tudo melodia harmonia ritmo num instrumento portátil que você pode tocar num quarto pronto é o violão então a pandemia ela vai se tornando muito convidativa para o violão essas são algumas iniciativas que surgiram e a minha dúvida é o quanto isso vai se sustentar em 2022 o violão perdeu muito espaço desde a OSESPização esse modelo OSESP que se tornou o paradigma de fazer música clássica no Brasil é um modelo que beneficia muito o grandioso o megalomaníaco e o violão ficou de fora desse projeto então agora na pandemia as pessoas estão voltando a sua atenção para as pequenas formações para os solistas para os duos e aí o violão retomou um espaço que ele tinha perdido há muito tempo não sei se esse espaço vai continuar depois da pandemia vamos ter que aguardar deixa eu ver se tem alguns comentários beleza vamos seguir outra coisa importante que aconteceu no século XXI é que esses anos do século XXI tem se mostrado a era dos duos a gente claro a gente sempre tem na história do violão algum duo relevante algum duo que impacta o último grande duo de violão que surgiu foi o do Bassad aqui no Brasil a gente tem um carinho muito grande pelo do Abreu mas como foi um duo de atuação de pouquíssimos anos gerações no plural de violonistas não tiveram oportunidade de ouvir o do Abreu então é uma coisa que marcou mais uma geração já que está com seus cabelos brancos bem distante das novidades do século XXI e no século XXI a gente começou a ter muitos duos muitos duos e muitos duos com trabalhos diferentes o que não era comum então você via duos tocando mais ou menos as mesmas músicas os mesmos compositores com a mesma técnica com a mesma escola não aqui são esses esses duos que eu estou citando se vocês ouvirem o trabalho dele são bem diferentes entre si tá então o Beijinho e Tardu que eu já citei antes são os herdeiros do Duas Sade vamos assim dizer o Brasil e Tardu que é um duos de violonistas brasileiros que tem um destaque muito importante mas não toca um repertório do Duas Sade olha só o que é maravilhoso claro tem uma ou outra obra em comum mas aquelas obras que todo duos tem que tocar a bem da verdade o foco do trabalho deles é outro então isso também é outra coisa bem interessante o Duomeles também é outro duos que surgiu no século XXI também com outra proposta artística o Carisma é um duos desses aqui que eu citei talvez seja o mais famoso de todos ele tem uma proposta mais até dentro da música pop não é exatamente música pop que eles fazem mas eles têm inclusive acompanhado o Andrea Bocelli então eles transitam muito naquele universo da música clássica com uma cara pop aquela música clássica bem acessível para as multidões então o Carisma tem tocado muito nisso então eles estão comprando estágios completos como eles fazem parte do show do Andrea Bocelli então eles têm alguns números em Duom durante a apresentação do Andrea Bocelli mas alguns números inclusive com o Andrea Bocelli também eles acompanhando o Andrea Bocelli então tem alcançado um público muito grande o Carisma a gente começou a ver também duos pela Clareneta e Violão uma formação que praticamente não tinha repertório até o século XX se você for ver catálogos de repertório você vai poder contar nos dedos o número de peças originais em especial para essa formação e de repente pipocou e pipocou também de uma maneira que tanto o violão como o clarinete são instrumentos que são muito presentes na música erudita e na música popular então você vai ver tanto duos de clarinete e violão com a pegada mais popular quanto duos de clarinete e violão com a pegada mais clássica ou até duos de clarinete e violão que é misto que um dos membros do Duom tem uma faceta claramente puxando mais para um lado para o clássico para o popular e o outro membro do Duo puxa para o outro e o Duo é formado justamente para ter esse diálogo entre esses dois universos e aí tem tanto duos assim que é o clarinetista que é o cara mais popular e o violonista é o cara mais clássico e o contrário que o violonista é o cara mais clássico e o clarinetista é o cara mais popular com mulheres também então é uma formação de duos que surgiu no século XXI e tem vários foi até difícil para mim conseguir identificar um com um destaque muito maior com mais gravações que os outros ou com muito mais obras estreadas do que os outros vários assim muito com dois três CDs gravados com um CD completo só de obras encomendadas então assim muita gente nessa formação que praticamente não tinha ninguém fazendo até esse século vários conceitos para violão e orquestra surgiram neste século ampliando muito muitos mesmo aumentou exponencialmente sabe é uma coisa fantástica né e aí outra coisa que tem surgido muito no universo do violão são essas colaborações entre linguagens violonistas violonísticas né então violonistas com pegada mais popular tocando junto com violonistas com pegada mais clássica e vice-versa é uma coisa que tem acontecido bastante nesse século 21 vamos ver se eu tenho legal provavelmente aqui conheço mais o acho que você deve estar falando do Siqueira Lima né é um é um talvez é o que mais toque no Brasil mesmo então o Brasil guitardu embora seja brasileiros eles já não moram no no país né então é eles e o Siqueira Lima ainda moram né então beleza vamos seguir aí novidades em equipamentos né então você vai perceber entre esses novos violonistas do século 21 né nós estamos falando das novidades tá claro que a turma que surgiu no século 20 tem as suas preferências e continua com as suas preferências normal vida mas entre esses novos violonistas você percebe um predomínio de violões de cedro quase todo mundo toca com violões com técnicas modernas de construção é raro encontrar entre alguns desses novos violonistas violonistas que violões que usam construções mais de centenárias até né muitos violonistas usam corda de carbono e titânio titânio eu coloquei entre aspas porque é um nome fantasia então não tem nada a ver com o metal titânio tá é só uma uma tecnologia de corda que visa ser um meio termo entre a corda de nylon e a corda de carbono então o predomínio tem sido por cordas de carbono e cordas que é um meio termo entre nylon e carbono e especialmente como essa questão do livre mercado das redes sociais do youtube do spotify inclusive terem ocupado um espaço tão importante entre esses novos músicos então hoje em dia um um violonista tem que ter já naquele espaço do seu estúdio para guardar os acessórios tem que ter um gravadorzinho tem que ter um celular que filma bem então equipamentos de gravação hoje em dia fazem parte do do kit que um violonista tem que ter dos acessórios do equipamento que um violonista tem que ter legal vamos seguir então e aí se vocês quiserem se aprofundar então recomendo que vocês escutem um álbum completo e sigam esse pessoal no youtube algumas fontes para você se informar mais são o site da guitar foundation é a melhor fonte guitarfoundation.org a guitar foundation of america também edita a soundboard é a principal revista no meio a classic guitar magazine ela encerrou as atividades dela no ano passado então não tem mais edições novas da classic guitar magazine mas você pode comprar as edições antigas e ainda vale a pena e aí eu queria deixar um convite essa essa live vai estar lá inclusive dentro do nosso curso um curso completo de violão do início até o nível avançado você pode ter mais informações aqui nesse endereço que é o alvorehenrique.com barra violão e se você quiser se interessar a gente está com uma promoção de lançamento então para os primeiros 25 alunos está apenas 50 reais a mensalidade o curso já tem na plataforma o equivalente a três anos não dois anos e meio de curso na plataforma desculpa eu tenho mais um ano de curso gravado mas cada semestre de curso são entre 30 e 50 vídeos então o processo de colocar na plataforma os vídeos mesmo já prontos ainda leva um tempinho mas gente já tem anos é um curso completo que está lá não é só aulinhas e tal ou diquinhas ou como tocar 10 ou 12 musiquinhas tá então veja lá tem um período que você pode trestar de graça pelo menos eu fico com o convite pra você e eu queria te pedir pra você se você gostou nos ajude nos ajude curtindo compartilhando fazendo isso aqui chegar mais longe e você também pode se você tem interesse se inscreva lá no nosso canal no nosso site o avrohenrique.com temos uma aba receba dicas e aí você pode receber lá mais material inclusive avisos pra lives como esse beleza vamos deixar vamos vou deixar aqui esse aviso na tela se você tiver perguntas levam eu não tô vocês estão me vendo ou no youtube ou no facebook ou no twitter né no pés mas eu não tô em nenhum dos três eu não tô nem no youtube nem no facebook nem no twitter então pode levar um tempinho até a pergunta chegar pra mim então se você tiver alguma pergunta vou ficar aqui um pouquinho pra ver se vocês tem alguma pergunta algum comentário também se eu tiver alguma alguma indicação de violonista que você acha que eu deva conhecer como a Isabela indicou aqui o Takajoi que eu vou vou procurar esse violonista eu tenho muito interesse em conhecer gente nova ver o que o pessoal tá produzindo apresentando gosto muito de aprender sou apaixonado pelo violão não acho que eu sei de tudo quero saber muito o que o pessoal tá fazendo então se tiver algum comentário alguma pergunta algum músico que você acha que deveria ter incluído aqui é só escrever aí leva um tempinho até chegar bem pessoal eu não recebi mais nenhuma perguntas né então muito obrigado se você tá vendo a reprise você pode também deixar um comentário aí eu vou conseguir ler o comentário naturalmente e se você quiser receber essa apresentação só mandar essa mensagem pra mim nesse telefone por whatsapp ou por telegram próxima terça dia 9 às 20 horas é que a gente vai fazer a live que deveria ter entrado hoje que é a live com o Bruno Marinheiro então espero revê-los aqui na próxima terça para falar com o Bruno Marinheiro que é uma pessoa maravilhosa que vão adorar conhecê-lo e saber do trabalho que ele tem feito lá na Paraíba com a Paraíba Violões ô Atila muito obrigado muito obrigado pelo incentivo valeu então pessoal até mais até a próxima terça estaremos aqui às 20 horas com o Bruno Marinheiro valeu até mais amém